Existe uma marca em você Antigamente a lei foi escrita numa pedra, até porque O coração do homem era de pedra Pra se ler, tinha que olhar pra fora, porque o homem não conseguia olhar pra dentro O orgulho não deixava, havia uma parede de orgulho, de pecado Até que um dia Do jeito de Deus Deus enviou Jesus Pra trazer o homem pra viver pra ele E agora esmagou o coração de pedra E escreveu a nova aliança dentro de nós Você pode olhar pra dentro de você E falar, as barcas de Jesus existem em mim Amém? Versão exclusiva Melodia Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Não mudou o início Deus escondeu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério Isso é mistério de Deus Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Versão exclusiva Melodia Filha O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Desiste em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus Com você E você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O caí é do homem levantar É de Deus O caí é do homem levantar Vai sentar com a cabeça erguida Agora glorificando o nome do Senhor O caí aplauda bem forte O nome do Senhor Deus está descendo cada mão Oh glória a Deus Cabe serguida Cabe serguida A nova aliança está escrito em você Eu sou tira E você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele te trouxe aqui Pra te levantar Se o mundo te pisar O caí é do homem levantar Se o mundo te pisar Se o mundo te pisar Se o mundo te pisar Caí 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 O caí é do homem Mas o levantar é de Deus Receba essa palavra Você vence Glória a Deus Quem pode dar glória Glórias ao nome do Senhor